Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com você que quer fazer o cronograma capilar, porém, lava uma vez na semana. E agora, né? Como que eu vou fazer meu cronograma? Ou melhor ainda, como que eu vou fazer o meu rodízio de shampoo? Que shampoo eu uso? Como eu escolho? Oh my God! Vem, depois da vinheta assiste esse vídeo comigo. Gente, sabe que essa é uma questão tão complexca, complexca, complexa, ai, tão complexca, tão difícil, mas tão perguntada em tudo. Vocês perguntam isso em e-mail, vocês perguntam isso em direct, pelo amor de Deus, como vocês perguntam. São tudo gente perguntadeira, perguntadeira e perguntadeiro, porque tem muito menino aqui também. Então eu quero agradecer você, não importa o seu gênero, que esteja assistindo esse vídeo. Obrigado, muito, muito obrigado por assistir o vídeo aqui no canal. Esse é um canal de beleza com foco em cabelo, meu nome é Abner Matias, eu sou cabeleireiro, terapeuta capilar e também maquiador. Eu falei capilar? Capilar! Terapeuta capilar e também maquiador. E assim, eu venho nesse canal falar sobre cabelo com vocês e se você é uma dessas pessoas que lava o cabelo uma vez na semana, a gente vai conversar. Já foi feito um vídeo aqui sobre isso, parecido, mas ainda tem dúvida sobre isso. Quem perguntou isso e quem me fez vir aqui de novo falar sobre isso é uma pessoa chamada, é, aqui, Kelly Alves Reis. Ela comentou assim, Abner fala sobre cronograma de quem lava o cabelo uma vez por semana, como fica o shampoo nesse caso? Boa pergunta. Uso micelar somente? Associo com outros? Você sabe que eu acho muito importante a gente vir aqui falar sobre essa questão, porque muita gente lava o cabelo uma vez só na semana. Aí você aí do outro lado vai falar, mais uma vez na semana? Não é possível que esse cabelo não suja. É possível. O cabelo, muitos couros cabeludos não sujam e não precisam de tantas lavagens. Normalmente, cabelos, couros cabeludos mais secos são os dos cabelos crespos, ondulados, cacheados e até os ondulados. Então assim, não importa, não importa a sua textura de cabelo. Se o seu cabelo, você não suja tanto, não sente coceira, não tem mau cheiro e não sua no couro cabeludo, né? E você não é uma enfermeira pra não carregar o corona por aí. Então assim, se você tá nessa situação que o cabelo não suja e você lava só uma vez por semana, olha, que sorte, porque a questão é, você não precisa lavar mesmo só porque todo mundo lava, né? No fim das contas, não precisa. Eu diria o que pra você se você quer cuidar do seu cabelo? É muito mais fácil do que você pode imaginar. Sim, você vai usar apenas um par de shampoo. Esse um par de shampoo é um par de shampoo micelar, exatamente. Vai intercalar shampoo? Vai ter rodízio de shampoo pra você? Não! Não vai ter rodízio de shampoo pra você. O que vai ter pra você é um cronograma capilar nessa uma vez por semana onde você vai lavar o cabelo e aí nessa uma vez por semana você vai fazer todo o tratamento, cada semana o seu tratamento do cronograma. Então é, você vai lavar com o shampoo micelar, já vou passar todo o segredo aqui já. Eu tô falando isso de uma forma generalizada, tá? Isso funciona em geral pra todo mundo que lava uma vez na semana. Você vai lavar com o shampoo micelar de duas a três vezes o seu couro cabeludo e seu fio. Você vai aplicar a máscara, massageou a máscara, a máscara aplicou, penteou, fez tudo que tem que fazer certinho do dia do seu tratamento. Enxágua esse cabelo, condicione esse cabelo. Normalmente é da orelha pra baixo, né? Se o seu cabelo for um cabelo mais longo, dá a orelha pra baixo. E depois, você faz o quê? Nada! É shampoo, máscara e condicionador toda vez que você for lavar, já que você lava uma vez só na semana. Vai sobrecarregar o cabelo, Abra? Não, não vai sobrecarregar o cabelo, porque você vai sempre lavar com micelar e ele vai dar um jeito de limpar. Você passou uma semana sem fazer outro tratamento. O que você não pode fazer, o que não precisa fazer nesses casos? O mectação não entra nesses casos. Tratamentos pré-lavagem não entram nesses casos. Então você não faz mectação, você não faz tratamento pré-lavagem com máscara, de mectação, nem nada. Você não se preocupa tanto, porque no fim das contas, com o que você vai se preocupar? Com a qualidade dessa máscara que você vai colocar. Como você não faz um rodízio de shampoo, as suas máscaras têm que ser muito melhores. Então você vai sempre usar as máscaras de hidratação, nutrição, reconstrução ou máscara especial de qualidade superior. Aí você vai me perguntar, o que são máscaras de qualidade superior? São máscaras de alta performance. São aquelas máscaras um pouquinho mais caras, que você vai acabar fazendo o que? Usando muito menos. Então no fim das contas, shampoo você não vai precisar se preocupar. Você vai lavar só com shampoo neutro, porque ele só vai limpar a sujeira do cabelo. O tratamento fica por conta das máscaras. Eu sei que é uma coisa estranha, é uma coisa diferente e isso vai contra um monte de coisa que vocês já ouviram por aqui. E assim, se você fez consultoria capilar comigo e a gente achou uma outra solução pra você, não é pra você esse vídeo, tá bom? Eu preciso deixar claro isso, porque depois vocês assistem os vídeos aqui, aí vocês vão lá no WhatsApp falar comigo assim, Mas e agora? Você falou isso e aquilo? Não, 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 não. O que a gente combinou na consultoria, o que eu montei pra você personalizado, é só pra você. Esse aqui é generalizado. Então eu tô falando com todo mundo que tá aqui, que ainda não fez consultoria comigo. Então se você quer fazer uma consultoria comigo, vai lá no site abrematias.com.br E lá tem certinho como que você vai fazer a consultoria. Você pode comprar por lá mesmo, clica lá, já faz, já tudo o que você quiser por lá, tá bom? Mas assim, em geral, uma vez por semana, você vai fazer o quê? Lavar o cabelo de duas a três vezes com micelar, aplicar sua máscara e depois enxaguar e condicionar o cabelo. Eu sei que é muito simples, eu sei que parece simples, mas é sim suficiente, tá bom? E outra coisa, menos é mais, sabia? Menos é mais. Eu não tô dizendo que se você lavar muitas vezes, você tá exagerando. Não, eu sempre abato nessa tecla, sujou, lavou. Mas se você não precisa, você não precisa, se você não precisa lavar, você não lava. Ok? Outra coisa que eu quero falar com vocês aqui. Existem muitas questões envolvendo, por exemplo, tá quebrando, e agora o que eu faço? Vamos supor, eu lavo uma vez só, mas meu cabelo tá quebrando. Eu lavo uma vez só, mas meu cabelo tá opaco. Eu lavo uma vez só, mas o meu cabelo tá não sei o quê. Então assim, você vai avaliar. Você aumenta o nível da máscara que você tá usando. Viu que não deu certo? Você vai precisar lavar mais uma vez pra colocar um tratamento extra aí, que aí vem de um shampoo, tá bom? Isso quer dizer que uma vez pra você tá sendo pouco, porque talvez tenha que fazer uma omectação, entende? Então eu preciso mesmo que você preste atenção no seu tipo de cabelo. Muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui, eu amei essa dúvida, Kelly. Valeu pela dica e eu acho que esse é seu caso, espero ter ajudado você, tá? Não, não intercala com outros shampoos, é sempre o shampoo micelar ou o shampoo neutro, tá bom? Que o shampoo neutro é o shampoo micelar com água micelar. Já falei isso 500 vezes. Bom, outra coisa, não esquece de ativar o sininho de notificação, é muito importante o YouTube saber que você gosta dos vídeos aqui, tá bom? É isso, deixa o seu like, um beijo pra vocês, se inscrevam! Coloca aqui se é o seu caso, quantas vezes você lava o cabelo, coloca aqui nos comentários, tá? Fui, tchau, tchau!